E aí meus amigos, tudo bom com vocês? Comigo nada bem, viu? Rapaz, nunca tá, porque toda vez que eu venho é pra dar notícia ruim, é pra fazer uma reclamação aqui, viu? Essa aqui é mais onda série que não parece, mas é. Não parece, mas é pedreiro. Eu vou dar uma voltinha aqui, ó. Tem uma igreja ali, ó, pra vocês dar uma olhada nessa rua aqui e ver se vocês conhecem, ver se vocês sabem onde o repórter do povo tal. Conseguiram conhecer? Conseguiram não, né? Olha, meu povo, hoje o repórter do povo se encontra aqui na rua Zinhô Caldeiras, aqui, ó, no bairro Novo Seringal. É, rapaz, aqui tá uma situação crítica. Eu vou mostrar algumas imagens aí pra vocês, ó, da situação que se encontra aqui, essa subidinha aqui na rua Zinhô Caldeiras. O principal problema dos moradores aqui, além da infraestrutura, além dessa ladeira aqui que tá bastante deteriorada, é a questão da falta d'água. É, rapaz, aqui, nessa ladeira que é pequena, né, tá acontecendo a questão de falta d'água aqui devido a caema. Os moradores aqui, segundo me relataram, eles entraram em processo contra a caema há alguns anos atrás e devido a isso, a caema manda um carro-pipa aqui toda semana pra eles. Porém, devido a buraqueira grande aqui da rua, os moradores não estão conseguindo mais ter acesso à água. O carro-pipa não consegue mais subir aqui, ó. A prefeitura recentemente, aí, através de um requerimento de alguns vereadores, que os moradores não souberem me relatar, colocaram a pissarra aqui. Porém, a pissarra aqui devido a chuva tá bastante deteriorada, muitos buracos da pista aqui, ó. Uma ladeira bastante perigosa e os moradores estão cobrando aqui uma melhoria na infraestrutura para que o carro-pipa possa vir aqui. E também da caema, rapaz. É, vamos falar da caema aqui, ó. Os moradores me relataram que a água não vem aqui, ó, porque tem que ser da Nova Pedreira, aquela rua ali atrás, ó. Ou seja, a encanação tem que ser trocada por um cano de maior vazão de água, um cano maior, um cano mais largo, né? E a caema falou pros moradores o seguinte, que tem que trocar esse cano. Se trocar o cano vai resolver, mas a caema não vai trocar. Se os moradores quiserem, os moradores terão de comprar esse cano pra que possa ser feito esse trabalho aqui, pra que a água possa vir na casa das pessoas. Aí eu pergunto pra vocês, será que os moradores têm mesmo a obrigação de comprar um cano? Será que se não era a caema que tinha que botar esse cano pra eles, não? Já que a gente paga a conta de água aí todo mês. Eu acho que tá errado isso aí, viu? O repórter do povo vai essa semana na caema saber dessa história, vamos tirar limpo isso aí. Porque eu acho que morador não tem que estar comprando cano, não. Quem tem que colocar o cano é a caema, a gente não paga pra eles, por um serviço de água, que é ineficaz. Só que a gente vê a falta de água aqui na cidade de Pedreiras. Os caras além de estar fazendo um serviço ruim, ainda estão cobrando aí pra população comprar materiais. Vê se pode um negócio desse, Leandro. Negócio que tá muito errado, viu? Então, a gente conversou com alguns moradores aqui pra falar a situação aqui da falta de fritura aqui da rua, da falta de asfalto, que asfalto tem só um pegadinho ali, ó. Pra falar também da questão da falta d'água. E vamos deixar agora os moradores falarem, né? O repórter do povo já falou demais, já que eu falo muito mesmo. Quando eu me empolgo eu falo muito. E agora vamos conversar com alguns moradores aqui pra saber a situação aqui da rua deles. Bom, a gente vai conversar agora com o senhor José Clemilson. Senhor José Clemilson, o senhor mora aqui há quanto tempo? Após, tô com 10 anos aqui já com a mulher aqui, entendeu? Ela tá há mais anos que eu, ó. Tá bem uns 20 anos que ela mora aqui já. E Clemilson, fala pra gente que das dificuldades aqui que vocês sofrem todos os dias aqui, devido a estrada ruim, devido a falta de asfalto, devido aí a falta d'água e diversos outros fatores. Conta aqui pra gente, pro repórter do povo. É, rapaz, aí fica complicado. Quando dá uma chuva aqui no período da chuva, entendeu? Não dá nem pra gente descer aqui com as crianças, entendeu? Que a gente vai pro colégio lá pra atriz dela, entendeu? Aí, acerta aqui a água aqui e só vem o carro-pipa aqui, que vem algum dia aqui, alguma semana. Entendeu? Aí nós estamos aqui. Nesse período da água aqui tá certo que vem água da chuva, mas quando passa o período da chuva aqui, entendeu? Fica complicado pra nós. Aí o carro-pipa pra vir aqui, entendeu? Me fala também a questão da estrada tá ruim ali, devido ao carro-pipa muito pesado, acabou fazendo buracos ali na estrada, certo? É, rapaz, eles prometeram que ia ajeitar aí, entendeu? Vieram aí, jogaram uma pizzarrinha velha aí, mas quando o carro-pipa sobe aí, afunda, entendeu? Aí fica complicado. Aí quando chove, a água desce, aí fica mais complicado ainda, porque fica os buracos lá, entendeu? A gente não pode nem descer aqui, entendeu? De manhã pela manhã, na hora que a gente vem pro almoço, vai trabalhar, fica complicado. Bom, e se eu pudesse fazer uma pila aí pra Prefeitura de Pedreza ou pra qualquer outra autoridade que pudesse resolver o problema de vocês, o que é que vocês pediriam? Eu tô aqui, eu pedi aqui, entendeu, pra ele vir aqui, botar aqui esse asfalto aqui pra nós, que a gente tá muito complicado, entendeu? Tamo precisando muito, entendeu? Água também, entendeu, que não tem aqui. Vou buscar água lá em cima, lá no Santo Antônio, pra poder beber. Fica complicado, porque a água não sobe aqui em cima. Eu queria aquele almoço aqui mesmo, que tem pra nós aqui. E é sofrimento demais, entendeu? Bom, agora a gente vai conversar aqui com o senhor Valto, que mora aqui há mais de oito anos. Senhor Valto, conta pra gente que as dificuldades que vocês enfrentam aqui nas ruas e nas caldeiras. A dificuldade da gente aqui é meio difícil, porque a gente sofre mais por causa da água. Prefeitura a gente não tem também, porque a gente vem sofrendo aqui há mais de três anos com essa ladeira aqui. A Dom Silêncio já comprou até pedra, onde eu quebrar aqui, que é a minha vizinha. Eu quebro pedra nessa ladeira aqui, enfrentando dificuldade, pro carro-pipa subir. Até comigo faz um esforço, o rapaz do carro-pipa não tem o que a gente falar dele não. Ele faz esforço só pra botar água pra gente. A gente vem sofrendo por causa dessa água mesmo. Se o pessoal pudesse olhar pra gente aqui e ver, botar uma água pra gente aqui na rua seria melhor. A nossa infraestrutura também, a nossa ladeira aqui, que a gente fica sofrendo, pra descer comigo pro colégio aí de manhã, enquanto tá uma chuva aqui, é a pior dificuldade. Foi agora, não sei quem foi que mandou isso, foi através do variador aqui, que mandou uma pizarra, botou na ladeira e melhorou mais. É isso aí, a gente só quer, mesmo que ajeita a rua pra gente aqui e vê esse problema da água pra gente. No caso, outro morador que me falou que a questão do carro-pipa é o carro-pipa, não é da prefeitura, é da Caema que manda, né? Devido a vocês terem processado e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente aqui essa história. É, o carro-pipa é da Caema, que presta serviço aí. É o que vem deixar aqui, é o Gustavo, mas o Moldeiro, um rapaz que trabalha aí, vem deixar água pra gente. Não sei se acho que é da prefeitura, através da Caema, não sei. Sei que vem deixar água.